Alô, 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 planeta Terra! Alô, alô, seja muito bem-vinda, começa agora mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Arnone. Eu sou o Marques. Eu sou o Caramelo. E eu sou o Lucas Andrade. E no episódio de hoje, vamos conversar um pouco sobre lixo. Sobre como produzimos o lixo, de onde ele vem, pra onde ele vai. Será que a reciclagem vai salvar o mundo? Será. Vocês reciclam o lixo de vocês? Olha, não. Minha mãe recicla. A minha função na casa, praticamente assim, escrever no saco de lixo, todo domingo, lixo reciclável e fazer o símbolo de reciclável. É porque na minha rua não passa, mas eu faço composteira. É, eu quero saber isso. Sua mãe recicla ou ela separa? Porque separar, muitas coisas... Meu prédio separa. E aí no final juntam todos no mesmo saco e jogam fora. É, tipo... É, não. Separa. Ah, tá. Não, mas prédio, tem uma lei pra prédio, né? Pelo menos... Olha, tem lei pra muita coisa. E assim, nem por isso... Tem lei pra não fazer caixa 2 e tem político que faz caixa 2, escreve CX2 e tá tudo bem. Ó, hashtag militei, hein? Crítica social. Crítica social. O episódio hoje promete, né? A gente vai receber vários e-mails. Os esquerdalhas. Bom, mas antes de começar o nosso episódio de fato, vamos fazer aqueles recadinhos, divulgar as redes sociais, rapidamente? Bora. Bom, então se você quiser contribuir financeiramente pro nosso podcast, pro nosso projeto e fazer com que ele continue crescendo e tendo esses equipamentos maravilhosos que são elogiados pelos convidados que vêm aqui... A gente acabou de ganhar uma proteção de microfone super bonita. É, estamos estreando equipamentos novos agora. Tudo isso graças ao apoio dos nossos colaboradores, através do apoia.se barra lucência ou patreon.com barra lucência. Lá você entra, você vê os valores que você pode doar, os brindes, recompensas, enfim. Dá essa força pra gente que a gente agradece muito. Ou se você também não consegue ajudar financeiramente, mensalmente pra gente, você pode ajudar divulgando o podcast, seja colocando nas suas redes sociais, falando pros seus amigos, amigas, família. E se você avaliar a gente no iTunes com 5 estrelas, apenas 5 estrelas, mentira, avalia a gente no iTunes pra dar mais notoriedade dentro da categoria de podcast de ciência. Exato, se você quer que a gente consiga alcançar mais pessoas, a sua avaliação no iTunes e deixar um comentário lá é extremamente importante, porque agora a métrica do iTunes privilegia quem é melhor avaliado e quem é mais avaliado. É. A gente tá chegando lá. Bom, nas redes sociais estamos no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e qualquer outra rede que você quiser. Lá somos barra Aluciência. Se você procurar Aluciência, você vai encontrar-nos. E se você quiser mandar algum e-mail com dúvidas, sugestões, críticas ou alguma coisa da vida, dúvidas sobre a vida, mande para contato arroba aluciência.com.br. Você também pode mandar uma mensagem de texto ou voz em aplicativo de mensagens instantâneas, aquele que você conhece, que você tem aquele grupo da família. E você manda através do número 11 94887 0901. Então, 94887 0901. Tudo isso e muito mais você encontra no nosso site aluciência.com.br. Acessa lá e você vai saber de tudo. Umas vitrines muito bonitas, por sinal. As vitrines mais bonitas que o Aluciência já produziu. Bom, acho que para começar falando de lixo, é bom a gente deixar claro o que a gente vai falar de lixo, né? Porque acho que ao longo da história humana, nós sempre produzimos lixo. Seja na época que a gente vive em cavernas, em pequenas comunidades, vilarejos, até agora a forma como a gente se organiza em cidades. O ser humano sempre produziu lixo. Mas a partir da segunda metade do século XVIII, principalmente pós-revolução industrial, essa produção cresceu muito e muito rapidamente. Até o ponto em que hoje temos muito problema na forma como a gente produz e principalmente descarta ou destina esse lixo. Então acho que esse episódio vai focar mais nessa produção contemporânea de grandes quantidades de lixo que temos. Hoje se a gente for levantar o quanto cada pessoa ela produz de lixo, tenho dados aqui dos Estados Unidos que em média 2,9 quilos de resíduos sólidos por dia, por pessoa. E no Brasil, 1,2 quilos. Então pensa, todos os dias a gente está produzindo essa quantidade de lixo. É, mas acho que legal a gente começar a definir então o que é esse lixo, né? Porque às vezes tem uma diferença entre a palavra. A gente vê lá lixo, rejeito, resíduo. Então acho legal a gente definir aqui o que a gente está chamando de lixo. E segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a famosa ABNT, ela define o lixo como os restos das atividades humanas considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis, podendo se apresentar no estado sólido e líquido, desde que não seja passível de tratamento. Ou seja, lixo é qualquer coisa que não dá mais para tratar, não dá mais para aproveitar de nenhuma maneira. E aí vem a primeira diferenciação, né? Entre lixo e resíduo. Porque resíduo a gente vai tratar como algo reutilizável que pode ser reciclado ou que pode ser remanejado para uma outra função ou para alguma outra forma. Então, tipo, lixo está dentro de resíduos, é isso? Imagina que você tem na sua casa o seu saco de lixo, que a gente chama tudo vulgarmente de lixo. Lá dentro tem um monte de coisa, inclusive coisas que poderiam ser reutilizadas, reaproveitadas, recicladas. Essas coisas que poderiam ter um outro uso são chamadas de resíduo. E apenas o que não dá mais para reutilizar, por algum N motivos que a gente vai falar ao longo do episódio, não dá mais para reaproveitar, isso é o lixo. Hum, tá aqui. Bom, acho que agora que definimos o que chamaremos de lixo, resíduo, durante o episódio talvez a gente fale lixo, querendo se referir a resíduo, mas acho que já deu para a galera entender inicialmente isso, né? Porque ficou muito vulgarmente, ah, isso é o lixo. Basicamente, nosso lixo nem sempre é lixo, às vezes é resíduo. Bom, mas então, o Lucas começou falando de quanto lixo produzimos no mundo, né? É, a quantidade de lixo que é produzido por habitante dos Estados Unidos e do Brasil, né? Mas é lixo ou é resíduo? Então, de onde eu peguei estava escrito resíduos, resíduos sólidos. Ah, então são resíduos. Então são coisas que possivelmente podem ser utilizadas. Reaproveitadas. Reaproveitadas, exatamente. Link no post dessa fonte. Uma coisa que chama muita atenção logo de cara é ver que a gente, nós seres humanos, produzimos lixo em quantidades diferentes em determinada região, né? Se você pegar, por exemplo, o Brasil, tem dados aqui que também vão estar linkados no nosso post, tem quantos quilos uma pessoa produz de resíduos sólidos por dia. E se você comparar, tipo, o Sudeste com o Centro-Oeste com o Norte, dentro de cada região do Brasil você já percebe uma diferença na produção, né? Tem muito a ver com a riqueza do Estado e também com a concentração de pessoas, né? O Sudeste, por exemplo, só a cidade de São Paulo é muito populosa. Então, aqui a gente produz muito mais lixo. E essa relação com o consumo já vai fazer a primeira ponte que a gente vai chegar e vai tocar várias vezes no programa, né? Que é a relação de produção de lixo tem tudo a ver com o quanto a gente acaba consumindo. Dentro disso também tem o conceito que falam que é mochila ecológica, né? Que não é só o que você joga no saquinho, né, de lixo que você leva pro lixeiro, mas você também tem que levar em consideração o tanto de lixo que foi produzido para a produção daquele produto que você tá consumindo. Ou seja, então, levando em consideração toda essa história, Então, a gente tem que levar em consideração o ciclo de vida das coisas, né? Ou então, a história das coisas que a gente fala. Tem, inclusive, um vídeo muito bom no YouTube que se chama História das Coisas que ele fala isso resumidamente em 20 minutos e tal. Pensa sobre tudo que você consome. Uma camiseta que você consome, ela tem uma história. De onde que ela veio para ser produzida? Primeira etapa, então, da vida dessa camiseta foi a extração. Ela é feita do que essa camiseta? De algodão. Então, esse algodão, ele foi plantado, né? Em uma grande plantação. Depois dessa extração, ocorre o processo de produção, que é a parte mais industrial da coisa. Então, todo aquele algodão vai se transformar em fios e tudo mais. Vai ter a questão de trabalhadores trabalhando lá. Vai ter uma produção bem grande de produtos tóxicos, que muitas vezes são jogados em rios, lençóis freáticos. Próxima etapa é a venda. De onde ela é produzida, da grande indústria, ocorre o transporte até chegar na venda. Esse transporte já gera muitos poluentes no ar e tudo mais. E dá a venda no shopping, onde você comprou sua camiseta. E depois de consumir, você pode dar para outra pessoa, pode doar, pode revender. Mas, em algum momento, ela vai ser jogada fora. E aí, ocorre a última etapa dessa camiseta, que é descartada. E aí, já corre um grande problema, que eu acabei de falar de um ciclo, que ele não é cíclico. Ele acaba. Ele tem um começo, meio e fim. A tendência de todo esse ciclo é, no começo, que é a extração, acabar tudo. E, onde ela é descartada, se acumular. Ou seja, acumular muito lixo no final desse processo. Acho que um exemplo muito legal, que dá para trazer disso do que o Lucas falou. O bom e velho copinho plástico. A gente vulgarizou o uso, né? Hoje, você usa copinho plástico para tudo. E tem uma pesquisa aqui do Instituto Federal, que para produzir um copinho descartável, você gasta de meio litro a três litros de água. Olha! Então, você pode gastar três litros de água para fazer um copinho, onde as pessoas vão tomar 150 ml e vão descartar no segundo seguinte. Gente, já vamos quebrar esse tabu agora. Todo mundo fala, não, mas se você usar caneca, você gasta água para lavar caneca. Quanto que você gasta de água para lavar caneca? Para lavar caneca, um outro estudo mostrou que são 400 ml. É, tipo, se lavar, né? Bom, a gente está falando até o momento de todo o lixo e resíduo. Mas qual o destino desse lixo barra resíduo? Bom, desde 2010, a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a PNRS, que é uma lei federal, que ela queria substituir os lixões por aterros sanitários em até 2014. Então, na teoria, a gente já teria que ter substituído todos os lixões por aterros sanitários no Brasil. Mas, como a gente sabe, a gente nem começou com isso quanto mais substituir. Mas o que é o famoso lixão, o que é o aterro sanitário, né? O lixão nada mais é do que um grande espaço onde você joga o lixo. Tem alguém usando aquele terreno? Não. Então, agora, vamos jogar nosso lixo ali. Isso é o lixão. Existe também um aterro controlado. É você colocar o lixo, só que jogar a terra por cima dele. Porém, ele tem uma grande diferença de aterro sanitário. O aterro sanitário tem medidas de segurança para conter lixos produzidos no solo e no ar. Nesse aterro controlado, não tem. Então, é simplesmente jogar o lixo e enterrar. É, no lixão você joga o lixo. No aterro controlado, você joga o lixo e joga a terra por cima. Exatamente. Aí, no aterro sanitário, antes de você jogar o lixo, você impermeabiliza o solo, você faz todo o encanamento para depois pegar aquele chorume, né? Aquela água que vai ser resultante da produção do lixo. Você vai colocando o lixo lá, não em contato direto com o solo. Preenche de camada de terra, joga mais lixo, preenche de camada de terra. Então, o aterro sanitário é uma medida que é muito utilizada. E é uma medida relativamente boa para você destinar parte do seu lixo, né? No seu rejeito, que não dá mais para ser utilizado. Uma coisa do aterro sanitário, né? Que muita gente fala, beleza, aí você vai colocando todo esse lixo embaixo, enterrando, beleza. Mas aí, o que acontece? Ele pode futuramente ser utilizado para alguma coisa? O aterro, geralmente, ele tem a vida média, assim, de 10 anos, que você pode colocar lixo lá. E aí, depois que se fecha aquele terreno, ele precisa ser acompanhado durante 15, 20 anos. Todo aquele lixo ser decomposto. E aí, depois, esse terreno ainda não pode ser, por exemplo, fazer um prédio em cima dele. Você pode utilizar ou para estacionamento, algum parque, coisas assim, mais suave, entendeu? Não pode fazer um prédio em cima dele. Inclusive, tem um shopping famoso de São Paulo, que ele foi construído em cima de um antigo lixão. Exatamente. O terreno estava se movimentando. E aí, estava rachando as paredes, enfim. Não é uma coisa muito boa. Quando você está construído em cima de um solo, e esse solo começa a... Quebrar. Ceder. Descarrilhar. Ceder. Descarrilhar. E também tem alguns terrenos aí, né, públicos, que também estão em cima de antigos lixões aí. Da USP Leste, né? Estava com um problema gigante de vazamento de metano. E se você passar lá, tem ainda uns tubões, assim, que está jogando o metano para fora, porque tem metano embaixo do solo. E se uma faísca entrar lá dentro, já era. Explodiu tudo. Inclusive, por conta disso, né, o diretor da IACH, agora eu não lembro se ele era da IACH todo ou só da gestão ambiental, ele foi retirado do cargo porque descobriram uma série de falcatruas que ele tinha feito para beneficiar uma empresa ou outra em relação a... Isso não acontece no Brasil. Isso não acontece na Universidade de São Paulo. Desculpa, gente. A maior universidade da América Latina vai fazer uma coisa dessas com a gente? É a teoria conspiratória. É isso. São os reptilianos, né? É isso. Só para explicar, IACH é o USP-Leste, tá? Ah, sim, sim. A escola de artes e humanidades. Isso. A parte da ciências e humanidades. Arte e ciências. Faltou o C aí. Esqueceu de ciências apenas, né? Bom, mas a gente falou um pouco para onde esse lixo é destinado. O Lucas e o Arnone até pontuaram um pouco os problemas que isso pode gerar. Mas a gente também tem que considerar a questão da poluição, né? Que muitas vezes ela se dá por diversas vias. Tanto a poluição terrestre, que acho que é uma das mais claras, porque a gente consegue ver o tempo inteiro. A gente vê o lixo no chão para onde a gente passa. Principalmente pensando no caso dos lixões. Mas também tem um caso ultra preocupante, que é a questão da poluição aquática. Mas também existe a poluição aérea e espacial. É, um problema grande essa poluição espacial, né? Tem, de acordo com dados da NASA, temos 14 mil satélites no espaço. Mano. E desses 14, apenas 3 estão funcionando, né? Sério? Ah, porque assim, você manda um satélite e ele tem uma vida útil, né? Chegou muito, porque ele não funciona mais. E aí ele fica lá. 3? 3 mil. 3 mil de 14. Caraca! É, e o satélite não é uma pipa que você vai lá, batiza ela e depois puxa a linha. Não, você jogou o satélite. Fica lá. Alguns caem, acabam caindo na Terra. Um suaje. Pedaço dele. Mas o resto fica em órbita, tem... No nosso espaço, tem satélite, tem pedaços de sonda espacial. Esses dados aí da NASA também apontam que tem destroços que são relativamente pequenos, que não são satélites gigantes, mas tem tipo 29 mil destroços gerados por humanos que são maiores do que 10 centímetros. Pensa, porra, 10 centímetros é um lápis. É, agora 10 é milhão na sua cabeça. De boa, né? Mas o que acontece quando um negócio de 10 centímetros atinge a sua nave? Tem uma foto disso, já viu a foto da nave? Inclusive da estação espacial. Tem uma foto também que ela foi atingida por um lixo espacial. Mas esse lixo, ele fica realmente que nem a Lua, girando ao redor da Terra lá, por aí. É isso? É, a partir do momento que você coloca em órbita... Ele fica em órbita lá. Ele pode eventualmente cair e acertar alguém. Pode cair não, inclusive alguns caem. Só que ele cai ou um pedacinho, ou ele já desintegra no espaço e aí vai caindo ou por pedacinhos pequenos, ou às vezes pode cair em pedaços maiores, assim, de... Mas será que isso é controlado de alguma forma? Eles têm... Então, tem... Teve um teste na China, que foi em 2007, que ela virou e quis bancar o Armageddon. Ahn. Ela caiu num satélite. Aí, eles falaram o quê? Vamos mandar um míssel. É nada. Vamos destruir isso daí. Vamos mandar um super-homem. Vamos atirar nesse satélite. O que aconteceu foi que esse provocou o maior evento em termos de produzir resíduos no espaço, que em vez de uma coisa, criou 2.300 pedaços maiores de um centímetro e um milhão de pedaços menores. Parabéns. Na época, isso daqui indicou um aumento em 25% do total de resíduos no espaço, assim. Quando foi isso? 2007. Não foi faz tempo, foi 10 anos atrás. Nossa, eu tenho certeza que tem um quadrinho do Superman que aconteceu isso, velho. E, tipo, eles não têm desculpa, mano. Eles... Cara, mas eu acho assim, o lixo espacial é um problema realmente, é uma coisa que a gente tem que pensar. Mas acho que antes do espaço, a gente tem que pensar aqui onde a gente tá vivendo agora, né? É. Terrestre e também do nosso ar, né? O ar que a gente respira, o chão que a gente pisa e a água que a gente bebe estão contaminados das mais diversas maneiras. E as coisas não estão totalmente desvinculadas, porque grande parte do lixo espacial que pode cair na Terra é mirado pro Pacífico, porque é a área de maior espaço na Terra que não tem, sei lá, civilização morando ali. Vai cair e vai ficar de boa, né? Vai só cair na água, não vai cair na água. Não é só porque o mar é infinito, a gente pode jogar o lixo o que a gente quiser lá. Tem um lixão lá que ele suga, um ralo, né? Só tirar a tampinha, né? Que puxa. Não, não é só tirar a tampinha, é só pegar aquele ralinho da pia e bater depois no lixo. Não, eu pensei no ralinho que você... a tampinha que você tira, porque aí escoa pra baixo, porque a Terra é plana. Ah, é? Ah, é por isso que tá subindo o nível do mar, porque entalou esse ralinho. Precisa mandar uma expedição. E não existe aquecimento global. Putz, é isso. E esse é o detrito que ficou no espaço, porque caiu ali no vácuo e dá a volta, né? É a Terra é plana. Ou seja, tudo isso pode ser resolvido, todos os problemas do mundo podem ser resolvidos se a gente jogar lá um desentupidor. Pronto. Ou uma sal da cáustica ali e mandar tudo pra baixo. Uma coca quente. Sabe por que a gente não faz isso? Porque a NASA não quer admitir que é a Terra é plana. Exatamente, é conspiração. Deixa quieto, a gente acabou de falar que a NASA tá poluindo o espaço. Gente, só pode deixar claro, isso foi uma zoeira, tá? Não sei, vá aqui. Bom, voltando a falar sério, o Caramelo falou um pouco em relação ao que o lixo espacial gera na água, né? Eu queria até deixar um dado interessante. Tem um site que chama Litter Base, que compilou dados sobre artigos publicados que relataram a quantidade de lixo em ambiente marinho. Ele juntou artigos que estão sendo produzidos desde a década de 60. E aí alguns resultados são importantes. 70% do lixo que tá no oceano é composto de plástico. E mais ou menos 1.286 espécies marinhas foram afetadas de alguma forma por essa quantidade de lixo. Animais comendo lixo, animais que se prendem ao lixo, ou animais que de alguma forma não conseguem chegar ao ambiente que eles deveriam chegar por conta de uma barreira feita de lixo. Tem também dados lá do Pacífico Norte, que se tem ilhas de lixo, que se considera que é a segunda construção humana que você pode observar, não do espaço ou Lua, mas de uma estratosfera, de uma foto de satélite. Do Google Earth. Do Google Earth. É. Que você consegue observar. Eu recomendo vocês jogarem no YouTube isso, ilha de plástico, alguma coisa assim. A maior porção, que é a grande porção de lixo flutuante, ela tem 1 milhão de quilômetros quadrados. O Marshall ficou desesperado em Ramos Armado quando ficou sabendo disso. Isso significa o estado de Mato Grosso inteiro. Eita! Essa é a maior porção de lixo concentrada. E aí, os que estão menos denso, que não estão concentrados, chega a somar mais 3 milhões e 500 quilômetros quadrados. Então, além dessa grande ilha, tem espalhadinho ali por mais 3 matos grossos e meio, lixinho espalhadinho. É, porque o mar, a gente tem essa impressão, ele é tão grande, ah, ele vai diluir, sei lá, dá um jeito. Mas tem correntes que elas acabam se confluindo em algum lugar, aí furam essas ilhas. É, e todo lixo que a gente joga na rua, alguma coisa chove, vai pro bueira. Tudo vai pro esgoto. No final, tudo acaba indo pro esgoto que acaba indo pro mar. Procurando o Nemo, eles falam isso. Tudo vai pro mar. E pior, né? Quer dizer, pior entre algumas aspas, tudo volta pra gente, né? A gente não tá se livrando de nada. A gente tá tudo no planeta, tá jogando no quintal só. Tá chegando, tá chegando a conta aí. É. Aí tem o copo de iogurte que foi achado nos anos 70, vocês viram? Ah, eu vi aquela foto. Acharam boiando um copo de iogurte que ele tava com a data de validade pra 1970. Acharam ele inteirão, assim. Acho que esses copos de iogurte que tão sendo deixados no mar vão durar mais que a nossa espécie, se bobear. Mas isso é óbvio. Se você jogar num Google aqui, rapidinho, eu coloquei no Google. Tempo de decomposição do plástico. Tá aqui dizendo que varia, né? De 100 a 400 e tantos anos. Então pensa que todo plástico que já foi produzido no mundo ainda existe. Porque a gente começou a produzir plástico antes de 100 anos. Nossa, nunca parei pra pensar nisso. É, então acho que a gente podia ir pra parte do nosso episódio mesmo agora de pensar mais criticamente nossa produção de lixo, o que a gente pode fazer, quais as medidas que podem ser tomadas, se são iniciativas coletivas, individuais, como que a gente vê educação ambiental, como que a gente vê a produção de lixo no nosso bundão. Isso agora é reflexão. Bom, agora a gente vai pra aquela parte do episódio que a gente vai discutir um pouquinho, refletir nas nossas ações, o que a gente pode fazer, o que vocês podem fazer. E acho que essa é a parte mais importante do episódio, né? Porque até agora a gente define o lixo, o que é lixo, o que é resíduo. Isso aí, se você fizer uma pesquisa, você acha em qualquer lugar. Acho que agora essa discussão mais filosófica, social e política é bem legal. E pra ajudar a gente nessa discussão, a gente chamou a professora Rosana Louro aqui do IB, que ela trabalha com educação ambiental e mídias. E a gente chamou o João Leonardo também aqui da Comissão Ambiental da Biologia pra falar um pouquinho sobre iniciativas que pensam as questões socioambientais aqui do IB. E ao longo da nossa discussão, a gente vai acrescentando trechos das entrevistas deles pra ir ajudando a gente. Bom, então eu sou a professora Rosana Louro Ferreira Silva, trabalho aqui no Instituto de Biosciências da USP. Eu trabalho com disciplinas ligadas à prática de ensino de biologia e também disciplinas relacionadas ao ensino de zoologia e à educação ambiental. E eu sou pesquisadora da área de educação ambiental já há bastante tempo. Eu fiz desde o meu mestrado, né, que eu comecei em 98. Eu já trabalhei com pesquisa em educação ambiental, no mestrado, no doutorado. E a minha linha de pesquisa nas universidades que eu trabalhei também sempre foi relacionada a isso, particularmente sobre educação ambiental e formação de educadores. Qual você acha que é o papel da educação ambiental na redução dos impactos que os recíduos sólidos e o lixo têm causado no planeta? Olha, para a educação ambiental, na perspectiva que eu trabalho, que é uma educação ambiental crítica, a gente vê todos os problemas socioambientais de uma forma geral e o problema do aumento de resíduos sólidos é um problema que tem relações socioambientais. A gente vê como um tema gerador, não como uma atividade fim. Então a gente não vai trabalhar a educação ambiental, só vamos resolver esse problema pontualmente. Mas muito mais como um tema para a gente repensar as relações de consumo, repensar tudo que está envolvido nessa geração de resíduos, tanto historicamente como socialmente. E ao mesmo tempo que repensar também propor ações, principalmente ações coletivas. É lógico que a gente tem um componente individual que é bastante importante na educação ambiental, mas não funciona aquela coisa de eu faço a minha parte e o resto eu não tenho o que fazer mesmo. Na educação ambiental, a gente tem que, de alguma forma, tentar articular, envolver outras pessoas nesse engajamento frente às questões socioambientais. Oi, parceiro, está na linha? Fala, galera, tudo bem? Meu nome é João, ou Globo Esporte. Eu sou estudante de Biologia no último ano aqui do IB, USP. E hoje eu vim falar um pouco sobre a questão do lixo de educação ambiental. Então, João, conta pra gente como é que surgiu a Comissão Ambiental da Biologia, a Cambiu, e o que que já fez de projetos aqui no IB? Verdade. Eu faço parte da Comissão Ambiental da Biologia, que é um dos coletivos de estudantes aqui do Instituto de Biosciências, e é um coletivo que se preocupa principalmente com a resolução de problemas socioambientais dentro do instituto ou até mesmo fora dos muros da USP, né? E a gente tenta trabalhar isso por meio de atividades e de autoformação. A gente entende melhor sobre os problemas, a gente consegue resolver eles de uma maneira melhor. A história do surgimento da Cambiu é a seguinte. O ano do surgimento foi em 2009, e o motivo foi. A grade do curso de bacharel, licenciatura de Biologia, não tem conteúdos específicos sobre educação ambiental e alguns alunos sentiram falta disso. Então, no ano de 2009, alguns alunos se reuniram, conversaram com alguns professores pra tentar entender como eles poderiam interagir com os conteúdos teóricos de educação ambiental e os problemas práticos que acontecem no nosso entorno. A Cambiu surgiu com três projetos básicos. Um projeto de gestão de resíduos sólidos, que é dividido em duas partes, a compreensão de quais resíduos são produzidos no instituto e a gestão de resíduos orgânicos a partir da elaboração e da construção de uma composteira. Um questionário socioambiental pra tentar entender como as diferentes populações de um mesmo instituto se interligam na produção de resíduos e na conceituação ambiental, pra saber que ideias que eles têm de educação ambiental, o que é importante preservar, como eles se localizam a respeito desse conhecimento, se eles são participativos ou não. E basicamente é isso. Quais são os planos futuros, então, pra Cambiu aí? Em um curto prazo, até cinco anos, o que vocês pretendem fazer de projetos, continuar de projetos ou de propor coisas novas pro instituto? Bom, desses oito anos, a Cambiu passou por grandes transformações, saindo de conteúdos mais práticos e coisas que eram mais por a mão na massa pra atividades que realmente construíssem uma reflexão teórica sobre os assuntos de conceituação ambiental e que mexesse um pouco mais nos valores das pessoas. Então, a gente saiu de um lado mais prático pra uma coisa que mexe um pouco mais no valor, no que as pessoas acreditam, que vão moldar todas as atitudes dela. Então, os nossos próximos passos, daqui a uns anos, a gente tem desenvolvido algumas pesquisas pra tentar verificar esses nossos esforços de educação ambiental, pra tentar avaliar eles, se são ferramentas úteis ou não e qual que é a melhor maneira de aplicá-los. E desenvolver atividades que fomentem mais a reflexão. Então, pra que a gente consiga construir uma atividade, seja ela pra criança ou pra adulto, pra idoso, e que ela não seja apenas lúdica, que ela não seja só um momento de divertimento onde a pessoa vai, mais uma vez, pensar sobre as cinco cores da reciclagem ou os três R's. É tentar entender como, de fato, isso pode ser aplicado de um jeito viável, palpável, na vida das pessoas e nos vários problemas socioambientais que estão em volta de todos os coletivos ou instituições. Vamos começar a nossa discussão, então, pensando sobre educação ambiental. O que aconteceu com a educação ambiental ao longo do tempo, né? Antes, a educação ambiental era bem pautada na questão individual, né? Também tinha uma questão muito de encantamento com a natureza. Era uma educação ambiental bem romântica, né? A natureza é linda e o ser humano está aqui observando a natureza. E a gente tem que ficar longe dela. É, não tocar. Não toque. Só olhe. Porque a gente é a praga do mundo e tudo que a gente toca fica podre. Essa visão foi se mudando ao longo do tempo. Hoje em dia, o que a gente tem, acho que são abordagens um pouco mais pensando nas questões coletivas, sociais e políticas do ser humano inserido, né? Num contexto. E como essas relações afetam as questões socioambientais. É, e tudo isso tem a ver com todo um histórico de como a gente estuda o ambiente, né? A gente, de uns anos pra cá, de décadas pra cá, conseguiu muito mais dados mostrando que realmente o ser humano está impactando cada vez mais no ambiente. E chegou um momento que a gente percebeu que não adianta a gente achar que a natureza é intocável e que o ser humano não tem que tocar a natureza. A gente está na natureza, a gente está inserido dentro dela. Isso. A gente faz parte dela. Isso. Como que a gente faz pra melhorar isso? A moto, como a gente se relaciona com ela? É, até a questão de como a gente convive, né? E como a gente sobrevive no nosso meio ambiente, que é a própria cidade, né? O meio ambiente não é somente a praça ou o parque protegido. Aqui também a gente está sobrevivendo nesse espaço e a gente precisa saber como viver nesse lugar de uma maneira que se sustente e que a gente não precise sair daqui quando acabarem os recursos ou quando a gente colocar o dedo e apodrecer tudo. Afinal, somos humanos e fazemos isso. Eu acho que essa questão da educação ambiental crítica tem bastante a ver com como a gente se vê conceitualmente, pensando no ambiente, e relacionar isso diretamente com a nossa prática, né? Que daria o termo, o tal do termo da praxis. Como que a nossa ideia, os nossos conceitos, o nosso conhecimento se envolve com as nossas ações práticas. Isso traz a chamada praxis para as nossas relações com o meio e com os outros. Praxis é isso, então? É, praxis é uma relação entre teoria, prática, de uma maneira transformadora. Então é você agindo no mundo de uma maneira consciente e que isso transforme o mundo. Legal. É, não só ficar no livrinho, né? Vamos agir em cima disso. Pode ser aplicado em contexto escolar, mas pode ser aplicado em contexto fora da escola também. Pensando em uma pessoa que pega um saco de lixo a mais, pega dois sacos de lixo, dois sacos de supermercado, porque um vai arrebentar. Quando ela faz isso de maneira inconsciente, ela tá transformando o mundo, mas não tá se transformando nessa ação. Ela pegou dois sacos de lixo e esses dois sacos vão pro lixo de alguma forma. Agora, quando a pessoa tem essa reflexão de que um saco de supermercado pode levar de 100 a 400 anos pra se decompor, a partir do momento que ela, antes de pegar o saco, fala, ah, será que eu preciso de dois? Será que eu não tenho uma sacola ecológica na minha casa pra levar? Será que eu não consigo carregar isso numa caixa? A partir disso, ela tá transformando o mundo e assim mesmo nessa prática. Legal. E uma coisa legal também de perceber é que uma coisa é você falar pra uma pessoa, ah, produzir plástico é ruim. Outra coisa é você mostrar pra ela que o plástico tá na vida dela e que ela produz querendo ou não, e que ela consome querendo ou não. Então, por exemplo, esse é o exemplo que o Caramelo falou. A pessoa entender que do momento que ela acorda, a água que ela toma, o iogurte que ela toma, o saco de supermercado que ela pega, todas essas coisas estão impactando o mente de alguma forma. Porque uma coisa é a criança decorar. Ah, eu posso fazer isso? Eu não posso jogar o lixo. Mas ela tem que entender que ela impacta o mundo. Ela tem que entender que ela produz resíduos. E a partir disso, ela pode mudar o hábito dela. Uma coisa que é legal da gente começar a discutir então, já que a gente tá falando de hábito e práxis e questão transformadora, é sobre as iniciativas que a gente pode ter na operação dessa práxis, como o Caramelo falou. A gente deveria privilegiar as atitudes individuais ou a gente deve fomentar cada vez mais as nossas ações coletivas? Teve aqui em São Paulo a proibição de distribuição de sacolas plásticas dos supermercados, né? Agora vende. E aí eu fiquei pensando, eu acho, assim, a gente vai discutir isso aqui, você virar, ah, fala, Lucas, não pode usar sacola plástica. Caramelo, não pode usar sacola plástica. Marco, não pode usar sacola plástica. Ao invés de você tentar convencer um indivíduo individualmente de não usar sacola plástica, se você baixa um decreto, baixa uma lei, alguma coisa, fala assim, tá proibido usar sacola plástica. Ao meu modo de ver, parece ser mais efetivo. Claro que tem que ter toda uma conscientização. Exatamente. Exato. Você não baixa de um dia pro outro e fala assim, a partir de amanhã ninguém mais usa plástico. Eu tendo a achar que medidas coletivas, medidas que forcem o coletivo a não utilizar algo, sejam mais eficientes ou mais eficazes do que você tentar individualmente. Mas essa medida que força o coletivo só se consiste em mudança de leis? Por exemplo, aqui no bandejão da USP, diminua o consumo de copo plástico, não usa mais copo plástico. Ao invés de fazer isso, por que que ou eles não disponibilizam copos de vidro, ou gradativamente eles vão diminuir no atual momento que eles não entreguem mais copo plástico pra gente? Ou você traz a sua caneca, ou você não vai beber suco. Então são mais ações coletivas. É, uma ação que se aplique a todos e que não dependa da ação de cada indivíduo. Exatamente. Tá, mas então quer dizer que conscientizar as pessoas talvez não seja tão efetivo? É isso que eu me pergunto. A gente, eu acho que até no episódio de vegetarianismo, a gente falou sobre isso assim de, pô, beleza, a partir do momento que eu parei de consumir aquela coisa, eu tô mudando alguma coisa? É, aí a gente fica pensando, será que eu agi por mim mesmo? Quanto que eu vou mudar, sabe? O mundo. Aí a gente fica pensando nesse sentido. Eu penso da seguinte maneira, se você perguntar hoje, assim, não tenho dados sobre isso, mas se você perguntar hoje, a grande maioria das pessoas vai falar que produzir lixo é ruim, que usar copinho plástico é ruim. Mas ninguém deixa de usar, porque não sai da zona de conforto dela. Você sabe que é ruim, mas o copinho plástico tá lá, você vai utilizando. Sim. Então, eu acho que as pessoas sabem que é ruim, mas elas não saem da zona de conforto. A partir do momento que você fala assim, galera, a partir de amanhã, a gente não vai distribuir mais copo plástico, sei lá, daqui a um mês, e tendo uma conscientização, eu acho isso muito mais efetivo. Porque você tira a pessoa da zona de conforto. Eu trouxe essa discussão na minha aula, a semana passada, e usei o exemplo da sacola plástica. Aí uma aluna levantou a mão e falou assim, ah, mas o uso da sacola plástica tá muito enraizado na cultura do brasileiro. E de fato tá. Só que chega um momento que a gente tem que ter um conhecimento crítico, que não dá mais pra gente falar, galera, é ruim jogar lixo, é ruim jogar lixo. A gente tem que agir, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. E essa zona de conforto é, é cultural fazer a compra e levar na sacola plástica? É cultural. Mas a partir de daqui a um mês, não vai ter mais sacola plástica. Traz a sua eco bag, carrega na caixa de papelão. Eu acho que chegou o momento do nosso desenvolvimento social, que a gente não pode mais ficar esperando o amanhã, tem que diminuir o lixo, cara. A gente tem que tomar, talvez, muito cuidado quando a gente fala isso. Eu concordo muito com o que você falou, mas se a gente isentar nossas atitudes individuais, cara, talvez a gente não haja nunca, né? É meio hipócrita da nossa parte. Beleza, vamos salvar o mundo e tal. Vou fazer várias coisas, é... Vou fazer tais e tais leis. E aí eu vou lá no bandejão e pego três copinhos por preguiça de não subir toda vez, pra pegar um suquinho. Então, eu acho que faz parte, sim, a gente começar pela atitude individual, né? Acho que a gente não pode largar a mão disso. Eu acho que é, talvez, um exercício da sua vida, você já praticar ela no seu dia a dia. Porque a questão maior da educação ambiental crítica é essa crítica, de fato, a focar apenas em ações individuais. Acho que a questão é mais uma somatória dos dois do que uma coisa excluindo a outra. Mas trazendo pra um exemplo mais prático, vamos pensar na questão da água em São Paulo, que aconteceu dois anos atrás. Começou-se uma campanha de, ah, pare de usar água na sua casa, escove o dente com a torneira desligada, que tudo vai ficar bem. Enquanto que as indústrias continuavam gastando, sei lá, um bairro inteiro por dia. Isso, isso. O que o bairro gasta em uma semana, ele gastava em um dia. E aí fica essa questão que é uma falta de responsabilidade de um órgão público pedir às pessoas que economizem água por si só, sendo que, em vez de barrar uma lei ali, que seria muito mais eficiente pedindo pras empresas ou obrigando as empresas a terem um consumo de água mais consciente. É, esse exemplo seu também se aplica aos lixos, aos resíduos que a gente tá falando nesse episódio, né? A cada lixo que você joga fora, cada saquinho de lixo que você joga fora, outros 70 são produzidos na indústria pra produzir aquele saquinho, né? Cerca de, né? Claro, isso é uma média. Depende do tipo de resíduo que a gente tá falando, claro. Mas a proporção é mais ou menos essa. Então, eu posso, por exemplo, parar de consumir esse tipo de coisa, mas a indústria tá, sim, ainda produzindo esses dejetos, né? Acho que é válido bastante isso que você tá falando. Eu acho que tem algumas coisas que talvez fujam aparentemente da questão, mas que, em certa medida, tem a ver. Primeiro, a questão do pertencimento que as pessoas têm ao ambiente que elas habitam, e isso tem a ver com as práticas individuais delas. Eu vou retornar isso só porque tem a ver, talvez, com a decisão de usar uma sacola plástica ou um copo plástico no bandejão. E tem outra que diz respeito às atitudes que, de amplo espectro, que seriam as mais políticas, né? Primeiro, em relação às atitudes individuais em relação ao ambiente que as pessoas estão, se a gente pensar... E aí, eu vou trazer pra um exemplo muito micro, assim. Se a gente pensar numa sala de aula e olhar pra sala de aula no final do dia, a sala de aula tá imunda. Imunda, assim, não é exagero. É imunda, assim, não dá pra ficar lá. É folha, é resto de comida, é embalagem de comida, um monte de coisa que parece, assim, que acabou um apocalipse zumbi ali há alguns minutos. E aí, isso tem a ver com o despertencimento do lugar, porque aquilo ali não é do aluno, em certa medida. E aí, a gente pode expandir pra isso pra qualquer tipo de exemplo. O que também leva a uma questão da alienação em relação ao indivíduo e ao meio. Porque no outro dia, quando ele voltar, vai estar limpo, porque alguém limpou. E ele não tem o mínimo de empatia de perceber que alguém limpou e não ele jogou o saquinho dele, o lanche dele, o resto do lanche dele no lixo. Acho que isso tem a ver com uma iniciativa individual. E não tem a ver com falta de informação, eles têm essa informação. Em relação a outra questão coletiva, aí acho que entra mais uma questão. Como que a gente começa isso? Porque tudo bem, começa no individual. Mas mesmo pra quem tem a informação, muitas vezes esse individual, ele simplesmente não começa por alguma razão. Sei lá. E aí, o que a gente começa a fazer? Tipo, leis que proíbem suspensão pra quem deixar lixo na sala. Tipo, é isso. Como é que a gente atinge esse coletivo? Eu acho que um grande exemplo disso que o Marx acabou de citar, acontece aqui no nosso quintal, no Instituto de Biociências, Unib da USP. A gente tá num lugar onde, na teoria, as pessoas aqui, todos somos biólogos, ou seremos biólogos, e a gente sabe o quanto que lixo impacta a conservação. A gente, na teoria, é a elite intelectual sobre esse assunto, ou deveria ser, vamos dizer assim. E aí você vai em qualquer festa aqui do Centro Acadêmico e a produção de copo plástico pra, enfim, tomar líquidos, sejam esses líquidos quaisquer coisa... Água ou refrigerante. Exato. A produção de copos plásticos aqui é gigantesca. E você pega um copo, aí você perde, ah, quebrou, e pega outro copo plástico, e pega outro copo plástico, e pega outro copo plástico. Aí chega um momento que tem festas da biologia aqui que a galera fala assim, é só com caneca. E aí a galera vende caneca aqui e tal. Tem um pouco do exemplo que eu tentei mostrar. Se nós, que estamos aqui, somos as pessoas, ah, alunos de biologia da USP e tal, a gente já produz esse tanto de lixo sabendo que é errado, imagina o resto da população, entendeu? Sim, sim. Então eu acho que tem que ter uma coisa mais coletiva, uma coisa até autoritária em certo ponto, de falar assim, não vai mais ter copo plástico aqui. A partir de, sei lá, vai ser só caneca. Então, concordo muito, mas eu sempre puxando pra esse lado também, assim. A todo momento a gente tá criando potenciais culturas, né? Então você ser a mudança que você quer no mundo, assim, você pode ser aquela coisinha, né? De um porcentinho de alguma coisa, você contagiar, passar pra outras pessoas, né? E a gente não pode só jogar a responsabilidade pra políticas públicas nesse sentido. Eu acho que a mudança que a gente quer propor aqui, de descarte, de uso de materiais, produção, extração, vai envolver grandes setores, sabe? Grandes setores. Então, pra mudança que a gente propõe pra esse tipo de ciclagem dos materiais de uma maneira mais efetiva, a gente vai precisar de cientistas, por exemplo, pra investigar maneiras mais sustentáveis de usar esses materiais. A gente vai precisar de comunicadores pra passar isso adiante. Como que a gente tá fazendo agora? A gente vai precisar de engenheiros, a gente vai precisar de pessoas que trabalham com saúde pra investigar quais são os problemas que isso acarretam pra nossa saúde. Vai precisar de comunicadores de redes sociais. Enfim, o que eu quero dizer? Quando a gente modifica a nossa atitude, a gente pode modificar a atitude de outras pessoas e essas pessoas têm papel importante nessa mudança que a gente quer fazer de cultura. Sacou? Então, eu acho sim que a gente não pode culpar só uma pessoa, falar assim, não, mude suas atitudes e o problema do mundo é porque você pegou duas sacolas no mercado. Mas, ei, também está aí, tá ligado? Está no individual e no coletivo. Não pode isentar as duas partes, tá ligado? Coletivamente, a gente tem que repensar, seja num condomínio, seja numa escola. É necessário analisar tudo aquilo que é produzido, por que é produzido, né? Qual é a composição daqueles resíduos? O que é possível fazer? Existe forma de ter uma coleta sativa? Existe forma de, por exemplo, usar os resíduos orgânicos pra fazer uma composteira? A escola tem espaço pra isso? Então, os resíduos seriam um tema gerador pra escola repensar as suas relações socioambientais, tanto internas como com o entorno. Então, que isso possa ser um tema que as pessoas parem, discutem, pensam, analisem, quanto a gente gera, por que a gente gera, por que geramos mais papel, por que geramos mais plástico, e tentar organizar formas de um gerenciamento mesmo local, seja numa escola, num prédio, numa empresa, que haja essas comissões, mais ou menos como a gente tem aqui a Comissão Ambiental da Biologia, acho que o sonho de todo educador ambiental é que a gente pudesse ter mais comissões ambientais espalhadas aí nas diferentes unidades, institutos e fora da USP mesmo, nas escolas, nos condomínios, nas comunidades de bairro, e que isso fosse um tema pras pessoas repensarem a sua forma de estar no mundo. A gente impacta o meio ambiente, não tem como, ninguém tem impacto zero, mas eu acho que a gente pode conscientemente diminuir esse impacto, né, por exemplo, você vai na farmácia, você vai comprar um comprimido para dor de cabeça, o comprimido já vem num saquinho minúsculo, que você nem vai usar para saco de lixo, né, entre a questão das sacolinhas, que é outra, e aí não adianta, ah não, mas eu encaminhei para reciclagem, eu posso não pegar, posso não tornar isso necessário, então acho que é um outro caminho, a gente tenta olhar as causas mais profundas dos problemas ambientais, ao invés do problema mais superficial, da ponta do iceberg, e vamos resolver isso, até porque você nunca consegue resolver, você vai resolvendo pontualmente, ou consegue resolver com base em multas, em coisas que não são processos educativos, são coisas que enquanto existem, as pessoas não fazem por alguma outra preocupação, que não é uma preocupação diretamente com o meio, mas que a partir do momento que não tem mais, voltam a fazer, ou não fazem em um determinado lado do lugar e fazem em outros, porque aquilo não internalizou no código de valores da pessoa, né, a educação ambiental, ela é uma questão que envolve valores éticos muito profundos, então, porque quando eu estou lidando com a questão ambiental, eu estou lidando com uma questão que é coletiva, então quando eu estou ali na rua, o gerenciamento não depende só de mim, depende do coletivo, então trabalhar a educação ambiental crítica é trabalhar principalmente a capacidade das pessoas se engajarem coletivamente frente a alguma questão a partir de conceitos, de valores e de formas de participação que passam a ser criadas. O exemplo que o Arnonio trouxe é assim, as pessoas aqui, elas já têm os comunicadores, elas já têm o conhecimento científico, elas já têm o conhecimento, sei lá, matemático do quanto isso é danoso para o ambiente, mas o comportamento individual não mudou, então o que a gente faz coletivamente? Delibera-se coletivamente que não vai ter mais copinho plástico na festa do centro acadêmico e é isso, em certa medida expande-se isso para o macro, delibera-se coletivamente que o melhor para a nossa espécie é não usar sacola de mercado, é não usar sacola de mercado, por exemplo, então não vai ter e isso é deliberado coletivamente, nesse sentido eu até discordo quando o Arnonio fala que é um negócio autoritário porque é coletivamente implantado, então é coletivamente implantado e aí as pessoas vão ter que arcar com essas dificuldades que a gente vai ter entre muitas aspas de não ter mais sacolinha de mercado ou copinho plástico e aí não dá, a grande questão, a grande angústia é não dá para esperar as pessoas tomarem consciência porque eu me arrisco dizer que por mais que elas tomem consciência a atitude não vai mudar a tempo, eu acho que é isso, eu acho que a gente precisa de um negócio mais rápido do que a atitude das pessoas, acho que a consciência até pode depender de mudar, mas talvez seja isso que o Caramelo falou, elas têm noção, têm um dado ali, mas a praxis ainda está comprometida, não teve uma educação transformadora. As decisões coletivas, elas vão partir de um grupo de indivíduos, a questão é que esse grupo de indivíduos não pode agir por si só sem tentar expandir isso para uma ação coletiva. Ah, sim. Certo? Então, acho que é mais dessa forma do coletivo do que ser de fato uma política pública. Embora a política pública entre como uma questão coletiva, acho que um grupo de pessoas ou uma pessoa do seu condomínio que começou a falar, não gente, a gente está gastando muita água aqui para limpeza do saguão enquanto a gente poderia, sei lá, só varrer e lavar uma vez por semana. Quando a pessoa tem essa angústia, leva para o coletivo e fala assim, galera, tem dados aqui do quanto de água que a gente está gastando e quanto que a gente poderia gastar se a gente fizesse dessa outra maneira. Acho que isso é uma forma de se contemplar nessa questão individual para o coletivo. E aí, eu acho que é interessante a gente trazer essa fala do João Leonardo falando sobre grupos que estão pensando em ações socioambientais dentro de diversos setores e realidades diferentes da sociedade. Oi, parceiro, está na linha? Bom, a gente está obrigatoriamente interagindo com o meio o tempo todo e isso tem consequências práticas que muitas vezes a gente não enxerga. Fazer parte de um coletivo é, antes de tudo, escolher, refletir e tentar enxergar todas as nossas consequências práticas das nossas ações no dia a dia. Por que é importante ter vários coletivos em vários lugares? Porque cada realidade é uma realidade. Então, a Cambio não consegue propriamente falar de, sei lá, a interação de uma população caissara com a praia porque não é um problema socioambiental pertinente à nossa realidade. Mas aqui do nosso lado, por exemplo, tem uma nascente assim como tem em vários lugares e tentar entender como que o bairro interage com essa nascente se as pessoas conhecem essa nascente já é um meio de se relacionar com esse problema para tentar encontrar soluções. Então, é importante que um coletivo seja constituído por várias pessoas porque várias pessoas trazem vários lados de um problema e conseguem construir uma solução conjunta. já que o problema não é de uma pessoa só. Aqui mesmo na USP, a Cambio é um dos coletivos ambientais. Ela não consegue cobrir todos os problemas porque a nossa realidade do IB, do Instituto de Biocência, é particular à nossa realidade de estudante daqui da faculdade. O pessoal do Instituto Oceanográfico ou da Poli, que é uma faculdade muito maior, vão ter outros problemas socioambientais. Em geral, como a gente está na universidade, eles vão ser parecidos, mas ainda assim vão ter as suas próprias especificidades. Então, o coletivo de tricô da vovó, o coletivo de vovôs que cuidam da praça, o coletivo que cuida do jardim, que fica na frente da escola primária do bairro. Tem que ser um coletivo construído por pessoas que vivem ali, por vários tipos de pessoas que vão trazer vários lados para uma solução conjunta. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que essa conscientização está por toda parte. Para além da questão do copinho plástico, a gente sabe que também não é benéfico para a nossa espécie e para o mundo ficar gerando lixo eletrônico. Então, não é uma atitude positiva a gente trocar de celular todo ano, trocar de carro todo ano, porque a gente está gerando lixo o tempo inteiro e, na maior parte das vezes, de uma forma desnecessária. Mas claro que não é só uma questão de meter o pau em quem troca de celular todo ano, se a pessoa tem condição financeira de fazer isso e tal. Claro que eu acho que isso está errado, mas não é só uma questão de meter o pau nessa pessoa, mas sim de questionar um mercado que abre precedente para que as pessoas troquem de celular todo ano. E aí, se a gente quer falar de geração de lixo, eu acho que é inevitável a gente começar a bater no modo como as coisas são produzidas e no próprio sistema econômico que a gente vive. A quantidade de lixo que a gente gera por conta da produção, por conta do mercado, da forma como ele é gerido, é completamente inviável para manter a nossa sociedade e a nossa espécie. A gente fica aqui batendo iniciativas individuais, coletivas, iniciais individuais, coletivas, e acho que o problema, a raiz do problema é outro, né? A raiz do problema tem muito a ver com o modo como a gente consome as coisas no mundo. E assim, ninguém aqui é ingênuo e ninguém aqui... Acho que ingênuo é uma palavra boa, a gente fala assim, ah, galera, então a partir de amanhã ninguém mais vai consumir nada, o consumo geral, o mundo inteiro vai reduzir e ninguém mais compra nada. A gente sabe que a indústria é importante, o crescimento econômico de um país é importante, ainda mais no modo que a gente vive e se relaciona, mas é importante a gente pensar criticamente esse modo de produção. Então, ilustrando um pouco o que você falou, tem a grande prática aí das grandes indústrias que a gente chama de obsolescência programada, né? Que é aquilo, os objetos que a gente tem, que a gente consome, grande maioria deles são feitos para quebrarem a pequeno prazo, né? E isso daí é uma coisa que surgiu mais ou menos nos anos 20, né? E é muito louco que isso daí acabou sendo uma prática extensiva na indústria, né? Então você pega uma máquina de lavar, por exemplo, ela não dura mais que 5 anos, assim, você precisa trocar aquilo, né? Celulares, a gente troca com muita frequência porque quebrou. Você pode olhar aqui, meu celular, inclusive, ele caiu a tela sozinho, eu juro, sozinho, não caiu no chão. E essas coisas vão quebrando, né? Tem até um ícone que a gente tem, que é... Já ouviram falar da lâmpada de Livermore? Cara, ela está acesa, tem uma lâmpada na Califórnia, que ela está acesa desde 1901, da época que não existia essa prática de obsolescência programada das indústrias. Então, aquela lâmpada, ela foi feita para pegar de verdade, tá ligado? E ela está ligada desde então. Cara, ela fez um centenário, fizeram uma festa de aniversário para ela, tá ligado? E desde então, depois disso, começaram-se a produzir produtos feitos para quebrar mais rápido, então as lâmpadas, depois dessa, elas começaram a durar mil horas, mil e quinhentas horas, então é o que a gente tem hoje das nossas lâmpadas. Então, cara, a gente tem tecnologia para isso e não ocorre. Isso que o Lucas falou é muito bem explicado no episódio do Braincast, né? Que eles falam exatamente sobre o modo como as coisas funcionam e tem total a ver com o modo de produção e o modo econômico que a gente vive. Se você é uma empresa de lâmpadas, você produz uma lâmpada que dura para sempre, você vai vender X lâmpadas e nunca mais você vai vendendo mais. Então, você vai lá, junta com a sua marca, com a gente fala assim, galera, vamos fazer uma lâmpada que dura em média X, porque aí a pessoa vai lá, compra a lâmpada, a lâmpada vai queimar e as pessoas vão continuar consumindo. Toda essa lógica está muito atrelada numa alienação também, porque pensa, antigamente você tinha a máquina de lavar e ela tinha, sei lá, um, dois modelos de máquina de lavar, ela quebrava, você sabia mais ou menos como arrumar, sabia essas coisas. Hoje você se alinha no tanto do processo e tem tantas máquinas de lavar, tem tantos carros, tem tantos celulares diferentes que se quebra, você não faz a mínima ideia de como que arruma. E isso faz parte da alienação do sistema que ele quer que você não saiba arrumar, porque se você não sabe arrumar, você não vai arrumar e você vai comprar e produzir muito mais. Em relação às lâmpadas, que vocês citaram bastante, as lâmpadas eram fabricadas de uma forma que elas poderão durar até 10 anos. E aí, por conta disso que o Arnone falou, você faz uma lâmpada que dura 10 anos, você vai vender muito pouco. Os fabricantes se reuniram e decidiram fazer uma lâmpada que duraria um ano. Quando a gente vê um elemento desse, é para a gente questionar a inteligência da nossa espécie, porque tudo isso é para gerar mais dinheiro, ou seja, o mercado funciona de uma forma extremamente mau caráter nesse sentido. É para não ligar para o resto do planeta, para o resto das espécies, assim, é muito numa boa, isso é uma decisão consciente. Não é que a gente não tem tecnologia, a gente não conseguiu, é isso, a gente faz uma opção consciente de deteriorar o planeta, comprometer não só a nossa espécie, mais as outras espécies, em troca de dinheiro, porque a gente funciona num sistema que é bizarro e a gente está convencido a acreditar que esse sistema é a única forma possível de viver. Não, e você usou o exemplo da lâmpada, mas você poderia usar o exemplo de qualquer coisa e como o Lucas trouxe aqui, a gente tem que pensar em todas as etapas. Então, tem a lâmpada, tem o celular, tem a bateria do computador, tudo isso é extraído da natureza, tudo isso gera impacto, tudo isso tem elementos que não podem ser devolvidos de novo para a natureza sem um tratamento adequado. Tem um amigo meu que ele trabalhou numa empresa, numa loja de celulares mesmo e ele testava baterias, ele botava num aparelho lá que testava o quanto tempo aquela bateria iria durar. A ordem que o patrão dele passava era o seguinte, se essa bateria durar demais é porque não está legal, não passa adiante, esse produto foi rejeitado na qualidade, ela não pode durar demais, tá ligado? Então, é muito palpável isso, né? E isso é, beleza, o que a indústria programou, né, que quebra, mesmo a gente querendo ter aquele produto. Mas também tem outro tipo de obsolescência que a gente chama de obsolescência percebida, que é quando você, aquele produto ainda está de boa, está pegando, aquela roupa ainda está bem, aquele zíper está inteirão, mas você não quer mais usar porque as pessoas percebem que você não está consumindo porque saiu de moda. Cara, o seu celular pode estar funcionando, mas se tem um modelo mais recente dele, né, pô, como assim eu vou ficar para trás? Exatamente. Um exemplo que tem aí no, inclusive no História das Coisas, aquele vídeo que eu falei, é o salto. A moda, ela vai mudando muito ciclicamente. E o exemplo que ela coloca é o salto. O salto fino fica na moda e depois de um certo tempo ele muda, ele sai de moda e abre espaço para o salto mais grosso ou aquele salto colado com a parte da frente. E logo em seguida o salto fino volta à moda e depois o salto grosso, o salto fino. Para sempre gerar novas tendências e você pegar o seu salto e jogar fora, não, preciso comprar o novo. E assim por diante. Isso em todos os produtos que a gente usa, não só roupa. Eu não sei o quanto que isso, que o Lucas falou agora, está atrelado na verdade ao nosso... É uma questão entre muitas aspas meio artística, né? De negar o que está ali e voltar para uma concepção diferente que na verdade era anterior. Tipo, os movimentos artísticos, eles são cíclicos assim como a moda e tal e acho que provavelmente teria uma relação aí com moda e arte e tal. Mas ainda assim, está dentro da questão de produção de algo que vai ser jogado fora e tal. E aí galera, é aquilo que a gente está conversando e que a gente só não deu nome aos bois até agora. Mas para a gente falar de educação ambiental crítica, para a gente falar de mudança de verdade, não tem como mudar e dar a possibilidade de a gente continuar existindo se a gente não alterar o sistema inteiro e não quebrar o capitalismo todo. Tá? Nesse momento, muitas pessoas desligam os celulares, mandam e-mails enfurecidos para ser o comunistinha. Pedralha, mortadeleia. Mas... Desculpa, Lucas, te interromper, é que eu acho que a fala do Marx vem muito a gente fazer um meia-culpa assim, galera. A gente não quer falar ah, vocês são os consumistas, vocês estão errados. Nós aqui, a gente está falando, mas a gente está inserido no sistema, a gente consome dentro desse sistema. A gente tem medidas nesse momento. Exato, a gente tem celular, a gente tem o computador, tem o carro, tem... A gente está dentro desse sistema, a gente consome desse sistema. A gente não vai ser hipócrita aqui de... Ah, nós somos isentos e estamos culpando vocês. Não, até porque tem um elemento que é o seguinte, eu vim aqui para a gravação de carro. Poderia ter vindo de ônibus? Poderia. E aí tem uma série de questões que eu teria que reorganizar meu dia todo para chegar a tempo da gravação vindo de ônibus, etc. Mas nesse ponto, eu acho que a gente até voltaria em certa medida à questão do individual e do coletivo. O quanto o sistema funciona para beneficiar quem toma a decisão de vir de ônibus e não de carro. Exato. E acho que essas as decisões cotidianas das pessoas, elas são individuais porque o sistema é feito para a pessoa se achar no individual. Para que você vai pegar um ônibus se o ônibus fica parado e se você vai vir atolado, amassado? E vai demorar muito mais. O sistema privilegio individual. Para que você vai querer vir de bike se não tem vias para você chegar tão facilitadas, né? Poderiam facilitar mais. E aí de quem fizer via. Vermelha ainda. E por que você não vai querer ter um carro se... Cara, quem tem carro é maneiro. É, né? Exatamente. Quem tem carro é massa. Entra... Chega na balada arrasando. E a nossa sociedade é pautada no consumismo. A gente acha que a gente é mais cidadão do que uma outra pessoa porque a gente consome. Eu tenho o meu carro e eu acho que eu sou mais cidadão do que o ciclista. O ciclista não pode andar na minha via. Como assim? O meu carro é muito mais caro que uma bicicleta? Por que o ciclista está aqui do meu lado? Exatamente. É, é. É muito comum até programas de educação ambiental mesmo que você foque na questão da reciclagem. Então você tem que coletar materiais, plástico, papel para reciclagem, para reciclagem, para reciclagem. E aí tem autores, né? Tem um autor bastante conhecido da minha área que ele publicou um artigo que ele analisou esses programas de reciclagem vendo que muitas vezes eles acabam gerando mais resíduos porque aí depois você recicla do que propriamente alguma contribuição real para o meio ambiente que seria seguir a lógica dos três R's. Então na verdade antes de pensar em reciclar eu tenho que pensar em reduzir a redução do consumo. Aqui na USP a gente tem um problema bastante sério tem alunos trabalhando com isso por exemplo que é a quantidade de copos descartáveis que são gerados nos bandejões e as pessoas falam não, eu posso gerar porque vai ser reciclado depois. Usa dois copos por dia dez copos por semana quarenta copos por mês e durante a vida acadêmica do aluno aqui a quantidade de copos que ele gerou é exorbitante. E essa questão que eu não precisaria me preocupar com isso porque vai para reciclagem. E a reciclagem como ele é o único item dessa cadeia que ele não mexe com os modos de consumo e de produção ele acabou sendo muito destacado pela mídia pelo marketing de uma forma geral. Então na educação ambiental a gente tenta inverter essa lógica primeiro repensar se tudo aquilo que eu utilizo eu realmente preciso e se tem algumas coisas algumas mudanças que eu posso fazer no meu dia a dia que diminua por exemplo o consumo de produtos o consumo de materiais e que com isso eu acabe gerando uma quantidade menor de resíduos. Bom, só para amarrar tudo então a gente começou falando nesse episódio um pouco de lixo o que é lixo o que é resíduo definimos um pouco os conceitos falamos quanto de lixo é produzido para onde ele vai ou para onde ele deveria ir qual o impacto disso a poluição que ele causa no mundo e aí nessa segunda ou terceira parte do episódio a gente tentou trazer discussões mais do que a gente pode fazer então e dentro disso a gente ficou falando do modo como consumirmos agora acho que a gente poderia falar um pouco do papel da mídia e não só isso o papel que as instituições escolheram porque por exemplo quando a gente fala temos que mudar o modo como a gente consome aí sempre falam dos 3, 4, 5 quantos R são agora? Eu 43 eu conheço 42 na verdade 42 que é o reduzir, reutilizar, reciclar repensar enfim rebolar eles pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje né? rebolar salvaria o mundo dependendo tá lá lavando a galafinha enfim a gente sabe que tem todos esses R's e como a professora Rosana mesmo trouxe no discurso dela de todos esses R's vocês já perceberam que o que mais é tocado na mídia o que mais é vendido pra gente é o reciclar a gente quase não ouve falar de reduzir a gente quase não ouve falar de reutilizar de repensar é sempre a mesma tecla reciclar, reciclar, reciclar é como se a reciclagem fosse salvar o mundo o problema do mundo é porque a gente não recicla a partir do momento que a gente fizer a reciclagem o mundo vai ser salvo então eu queria que a gente discutisse um pouco isso a reciclagem vai salvar o mundo a reciclagem salva o mundo? não fim do episódio tchau valeu bom, beleza nos melhores dos cenários vamos supor que tudo que a gente joga fora passa por uma máquina muito louca que ela vai reciclar tudo que dá pra ser reciclável não é o suficiente primeiro que de tudo que a gente joga fora de toda a nossa composição de resíduos sólidos urbanos no Brasil cerca de 32% é reciclável de fato 51% é matéria orgânica então daria pra você fazer uma compostagem e tal mas os outros 17% se perderia não daria pra reciclar e essa compostagem geraria adubo, né? exatamente exatamente então já mesmo que tudo seja reciclável ele tem esses 17% que não vão ser reciclados de maneira nenhuma é, tem outro aspecto que a gente tem que chegar que é o motivo pelo qual eles focam tanto no R da reciclagem é porque é o principal R que permite a continuidade do consumo é isso o reduzir ou reutilizar vão diminuir o consumo vai quebrar o mercado não tem como o reciclar é feito um mercado e mais do que isso ele faz um mercado que é perfeito pra continuar com esse sistema porque você tem um trabalhador que vai ser o catador que vai ter um trabalho precário que vai ter um trabalho ali sub-humano que vai ganhar nada em cima daquele trabalho então beleza tá dentro da lógica e aí depois uma empresa que lucra de novo em cima de um material porque aí ela fez um plástico usou pra fazer um material aí o plástico voltou pra ela a um preço baixíssimo a um custo baixíssimo e ela conseguiu fazer de novo o material que ela tinha feito então assim a empresa lucrou de novo teve um catador que foi explorado de novo e tudo isso também graças a um processo de alienação que a gente tem né porque à medida que é gerado um produto a gente esquece que pra produzir isso como o Lucas falou no começo do episódio também é gerado um lixo nas várias etapas de produção desse material então a reciclagem ela não vai salvar porque ela mantém a questão do consumismo porque ela mantém a questão da alienação evitando uma conscientização crítica e porque ela continua deixando pessoas num trabalho extremamente precário outra coisa que a reciclagem traz também e que ajuda a manter o sistema é esse pseudo conforto que as pessoas que estão ligadas com essa temática uma pessoa que está minimamente sensibilizada com causa socioambiental ela começa a investir em produtos em vez de produtos comuns produtos recicláveis então você compra papel reciclável e você mantém isso daí com a pessoa você ocupa aquela pessoa assim você dá um sentimento de que a pessoa está fazendo o papel dela e ela está de fato contribuindo de alguma forma mas ela não está modificando o sistema ainda está gastando às vezes a pessoa gasta mais papel reciclado porque é um papel reciclado em vez de usar só de rascunho por exemplo em vez de usar no serviço final a culpa é menor é menos é reciclável e isso entra muito numa questão de reformismo o reformismo não muda muita coisa afinal ele só vai retocando pela borda mas o cerne da coisa continua o mesmo mano eu vi uma propaganda que é bem isso que você falou é uma propaganda que está rolando ainda hoje que é o saco plástico que você compra e ajuda o meio ambiente mano ele usou o embalixo sustentável né velho mano eu gosto de socar a TV quando eu vi isso pelo amor de Deus você ainda ajuda então ó todo mundo comprar para ajudar acabou então a discussão que eu acho que tem que ser feita é essa esse saco sei lá desse plástico que degrada mais rápido ele comparado com o outro ele está ajudando mas nenhum dos dois ajuda de verdade é essa discussão que tem que ser feita é isso acho que assim a embalagem reciclável é boa é mas talvez ela seja uma embalagem já desnecessária a gente tem que repensar a embalagem acho que tem outra coisa dentro disso que o Arnone falou que é já que a reciclagem está toda atrelada a um mercado de fazer a sacolinha ecológica etc e tal a gente tem que questionar os materiais que são escolhidos para fazer reciclagem eles são escolhidos única e exclusivamente porque eles geram lucro às vezes se a gente for começar a caçar dado é bem possível que a gente vai verificar que a gente devia estar reciclando muito mais de um determinado material do que de outro só que esse determinado material não vai gerar lucro então a gente deixa ele de escanteio então é bom que a gente já limpa esse terreno assim o interesse da reciclagem e do mercado que foi criado em torno da reciclagem dos ecoprodutos e etc ele não é para salvar o planeta ele não é para salvar a nossa espécie ele é para salvar a margem de lucro ele aumenta mais valia e etc e tal e é só para isso e é só para isso infelizmente a gente está tão atrelado num mercado que é bizarro tão convencido de que ele tem que funcionar dessa forma que a gente acha que tudo bem a gente acreditou que está tudo certo ah tudo bem então já que gera lucro vamos fazer não gera então não vamos fazer e assim a gente precisaria amadurecer muito enquanto coletivo e aí eu estou falando do mundo todo para entender que nem sempre o lucro vai ter que ser a nossa melhor saída para as coisas bom pessoal antes da gente encerrar o episódio aqui a gente vai fazer então o momento mais reflexivo individual de cada membro da mesa a gente vai atribuir algumas meia-culpas nossas porque a gente tem no ideal um mesmo objetivo mas cada um age de uma maneira no mundo porque somos indivíduos e cada qual age como bem entende isso bom só queria dizer que eu falei da moda e tal mas eu não estou longe de querer meter o pau na moda tanto que eu sou super moderno sou super chavoso super chavoso e eu acho que até a gente poderia discutir a moda algum dia acho bem interessante isso mano os fundamentos da moda e tudo mais e também eu acho que a gente não ressaltou tanto que assim a gente falou que não é o suficiente mas cara a gente tem que reciclar ainda assim quanto mais que a gente puder reciclar recicle sabe seja uma coisa não orgânica um papel tals até orgânico fazer compostagem eu faço mesmo compostagem acho super da hora e é super prazeroso inclusive e também o outro R né que é o reutilizar também é importante eu acho né tem uma importância pequena perto do reduzir que eu acho que o reduzir é o mais contundente acho que o certo é a gente reduzir o nosso consumo mas reutilizar também eu acho super válido eu falei que eu tô usando adidas mas eu recomprei de um amigo meu e eu tô com ele faz uns dois anos quase e pode ver o da direita tá sujo tá descascado mas eu acho chavoso é isso aí seguindo um pouco no que o Lucas falou e eu concordo temos que reciclar sim temos que reutilizar sim temos que reduzir sim tudo que puder ser feito tem que ser feito tem que fazer iniciativas individuais pra tentar mudar tem que fazer iniciativas coletivas eu acho que a gente tem que prestar atenção no nosso foco se o nosso foco tem que ser individual se o nosso foco tem que ser coletivo se o nosso foco tem que ser a reciclagem se o nosso foco tem que ser a redução eu acho que a gente chegou num momento do planeta que a gente não pode mais se acomodar que a gente não pode mais manter as coisas como estão o modo como a gente tá produzindo o modo como a gente tá interferindo no meio ambiente na natureza e na nossa vivência mesmo em nós como seres humanos não é uma coisa sustentável tanto que pra mim enfim esse é um episódio que daria um tema que daria um episódio por si só que é a tão vendida sustentabilidade e assim a gente só quer crescer 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 e isso é insustentável enfim eu acho que então eu vejo mais do modo coletivo acho que a gente tem que fazer mudanças mais coletivas do que focar no indivíduo hoje eu acho que a gente tá num momento muito urgente na nossa sociedade eu até talvez tenha me expressado mal usar a palavra autoritário mas é isso fazer com que o coletivo perceba e fazer com que o coletivo defina coisas que a gente tem que agir coletivamente eu particularmente não acho mais que dá pra esperar iniciativas só individuais acho que a gente tem que agir individual agir coletivo reciclar reutilizar tudo isso mas a gente precisa ter foco a gente precisa pensar no qual que vai ser o nosso eixo central e pra mim iniciativas individuais e reciclagem não devem mais ser nosso eixo central a minha fala vai de uma reflexão que teve no final do braincast de minimalismo porque hoje em dia a gente tá tendo uma cultura bem de ostentação principalmente no meio da periferia certo? e não é pra gente jogar toda a culpa nessa cultura da ostentação porque tem-se feito isso né? ah não a culpa é da ostentação que os moleques só compram óculos e não sei o que isso daria um episódio moleque gigante porque cara se você for analisar isso de uma maneira cultural você vê que as pessoas da periferia que estão comprando essas coisas hoje elas levaram muito tempo e também o mercado agora está contribuindo porque viram que neles são um potencial consumidor então estão se estão se investindo em crédito pras pessoas pra elas poderem comprar sei lá um iphone em 50 vezes e a pessoa meu ela tá priorizando tudo que ela tem pra comprar aquilo e você vai virar e vai falar não você é um imbecil porque você comprou um iphone novo agora que chegou minha vez agora você vai falar que eu não posso comprar exatamente exato exatamente e aí fica essa discussão porque aquela pessoa que tá lá comprando aquilo lá você vê que ela não tá comprando um iphone a cada dia é o iphone dela e ela trata aquele bagulho que vai durar provavelmente muito mais tempo do que o seu celular e outra discussão que eu queria trazer também é que a gente também não precisa virar todos os monges budistas tibetanos que abrem mão de tudo e que a gente pode simplesmente começar ou iniciar essa discussão priorizando o que você considera importante pra você por exemplo eu gosto muito de filmar e de fotografar coisas então eu invisto em equipamentos de fotografia e de filmagem mas assim mais ou menos de tudo que eu gasto de dinheiro é isso eu não compro tênis a toda hora meu celular é um celular que eu ganhei do pai de uma amiga de 5 anos atrás que tá todo arregaçado mas priorizo isso porque é uma coisa que eu gosto de fazer que eu tô até investindo profissionalmente então não dá pra você também virar e falar ah não você o cara que trabalha com o negócio se ele não tiver uma câmera o cara não tem nada o cara não vai conseguir trabalhar se eu não tivesse essa fixação em coisas de gravação a gente não começaria o podcast porque a gente não teria os equipamentos é isso também a gente gasta a gente consome mas a questão é consumir de uma maneira minimamente consciente de que você não precisa a todo momento estar dando um upgrade nas suas coisas exato acho que tem algumas coisas importantes disso vou até aproveitar o gancho que o Caramelo falou primeiro em momento algum a questão tem que ser encarada como ah então vamos se desfazer dos produtos que a gente tem produzido do que a ciência tem produzido enquanto tecnologia porque assim a gente vai deixar de gerar lixo eletrônico lixo espacial etc não acho que a questão não é essa porque senão a questão seria retroceder o que a gente desenvolveu como sociedade e conhecimento científico acho que não acho que não é isso acho que a gente tem noção do que a gente tem que ter noção do que a gente gera de lixo tem que ter os nossos pequenos esforços pra diminuir esse lixo mas pra mim a questão toda vai sempre girar em torno de um social coletivo muito mais amplo como acho que ficou bastante claro nas minhas falas no decorrer do episódio eu acho que embora as questões individuais elas sejam importantes e num nenhum momento eu quis passar que ah se você recicla você está perdendo o seu tempo pelo contrário tenho respeito pelas pessoas que reciclam e acho que as pessoas tem que continuar reciclando e tal ao mesmo tempo acho que a gente tem que ter a dimensão de que isso sozinho não vai mudar a nossa relação com o mundo não vai mudar a nossa relação com a produção de lixo e não vai mudar a nossa relação com o ambiente acho que são esforços mínimos que a gente faz enquanto indivíduos e enquanto indivíduos de uma determinada espécie que causam um dano uma degradação gigantesca pro planeta eu acho que enquanto ser político que nós somos e ser sociais que nós somos o nosso a nossa possibilidade de agir é muito maior do que a reciclagem ou mesmo do que a redução porque é isso que o Caramelo falou a gente não precisa parar de consumir a gente vai ter que consumir em certa medida porque a gente depende desse consumo pra sobreviver só que a gente tem armas muito grandes pra conseguir quebrar em certa medida a modo como as coisas são produzidas eu acho que a gente tem potencial de questionar isso politicamente se a gente consegue construir um mundo diferente que se balize por relações diferentes com o meio ambiente e com as pessoas aí só assim na minha opinião a gente vai ter potencial de construir uma relação diferenciada com o meio ambiente de garantir a sobrevivência não só das outras espécies mas a nossa também bom, acho que era isso então né na minha opinião ficou um episódio muito bom muito completo deu pra discutir gostosinho acho que foi um dos episódios que eu mais gostei agora da discussão da gente conversando foi básico e aí depois disso a gente discutiu tudão é, espero que a gente obviamente eu vou usar meu chavão minha frase aqui que várias coisas que a gente abordou aqui dariam episódios por si só daria uma bela vitrine também mas de fato a gente aqui não quis se aprofundar na questão de tipo de lixo e tal e a conversa que a gente teve aqui foi apenas um pontapé inicial pra toda uma discussão muito maior né e que provavelmente gerarão outras discussões e outros episódios com certeza então você que nos ouviu agora você concorda você discorda a gente quer saber o que você acha então manda seu e-mail pra gente manda sua mensagem porque essa discussão não pode parar por aqui mas acho que deu um episódio legal e eu diria mais esse episódio ele serviria muito bem como material didático então eu até queria que você aí que está ouvindo recomende esse episódio pra um professor porque isso daqui está sendo intensamente discutido em sala de aula assim eu que trabalho no Fundamental 2 isso daqui é um assunto gigante assim pra ser discutido em sala de aula então recomende para um professor ou professora tá na moda esse assunto? tá na modinha não reclama da moda não cara queria então agradecer a professora Rosana e o João que colaboraram aqui com as nossas entrevistas obrigado Globo dando entrevistas pra gente e é a professora Rosana que realmente traz essa discussão pra sala de aula né exatamente então é isso bora pro nosso disco de ouro? vamos então bora aqui pro nosso quadro chamado disco de ouro que é nosso antigo dicas culturais né que ganhou esse nome disco de ouro depois do nosso episódio 27 da Voyager se você não ouviu ouça lá e descubra porque que é disco de ouro a gente não vai te dar spoilers aqui mas você vai chorar quatro vezes pelo menos então bora começar Lucas seu disco de ouro? bom eu queria recomendar uma coisa só mas essa coisa é muito muito boa é o novo disco de um rapper chamado Logic não sei se vocês conhecem o álbum dele tá em primeiro na Billboard e por que eu tô recomendando esse CD? esse cara ele tá fazendo um barulho nas redes aí porque ele ele tem uma origem bem controversa ele veio de se eu não me engano do Bronx de um bairro assim que é bom bem produtor de rap e tudo mais e o pai dele é negro a mãe dele é branca e ele nasceu branco mas é meio termo ali então ele fala bastante no rap dele sobre como é essa situação dele assim dentro da própria família dele ele ser o branco da família mas ainda assim ele recebe um certo tipo de racismo e também um classismo da onde ele mora e por aí vai e também nesse álbum eu não falei o nome do álbum o nome do álbum dele é Everything Everybody Everybody né o nome do bairro dele é Everybody Bairro? Every Bairro Everybody O nome do bairro dele é Everybody Hates Chris Não o nome do álbum é Everybody Eu só falo inglês eu não entendi nada até agora Everybody Everything É o Logic O nome do álbum é Everybody e tem uma participação especial em duas músicas de um cara muito traquinas que é é um cara chamado Neil deGrasse Tyson sim ele mesmo ele a participa ele é um dos pra quem não conhece ele que é o apresentador do Cosmos da nova geração aí que tá no Netflix recomendo bastante e ele é um grande divulgador científico e pra mim ele é um grande ídolo também porque ele também teve origem no Bronx e tal ele tem uma grande história aí ele é um astrônomo né e ele participa dessa música não cantando mas ele faz uma atuação sensacional assim dele conversando com o cara e esse cara acaba de morrer e ele fala assim ó bem vindo você agora está num salão de espera como se ele fosse Deus assim mas não é totalmente religioso mas muito mais filosófico esse álbum enfim tem uma música que fala só sobre suicídio tem uma música chamada Black Spider-Man que ele fala que o Spider-Man deveria ser negro e o Papai Noel deveria ser negro enfim ele faz uma brincadeira bem grande com isso e não deixa de ser crítico ao mesmo tempo então lógico o álbum dele é o Everybody boa eu vou dar minha dica meu disco de ouro aqui logo em sequência porque provavelmente eu vou roubar uma dica do Marx então eu já quero falar agora não vai não então vamos ver só se você olhou porque eu já anotei a minha na palma eu tenho três dicas a primeira numa última aula agora que eu acompanhei da uma amiga nossa aqui da Renata ela falou sobre água viva e a gente foi procurar conteúdo sobre água viva e eu já dei há um tempo atrás uma dica do Moving Art que são imagens lindas da natureza com música clássica e eu descobri uma nova coisa muito boa no YouTube você coloca no YouTube água viva e relaxamento e tem vídeos de quatro horas três horas de música de relaxamento com água viva nadando e assim você pode rir igual o Marx tá fazendo isso agora e eu ri na hora que eu pensei nisso mas é viciante é hipnotizante você ficar vendo água viva nadando ao som de música clássica a música clássica eu achei que era low fire hip hop não tem relaxamento tem música oriental tem cara esse mundo de água viva relaxamento no YouTube é gigantesco tem milhares de vídeos eu acho que você deveria dar uma nova terapia uma terapia da água viva você deixa lá o água viva nadando ao som de música clássica é um mercado isso é um mercado que eu vou explorar hoje a terapia é um mercado tudo é um mercado podcast é um mercado só não dá dinheiro pão de açúcar é um mercado só não dá dinheiro corta aí você não, você vai deixar eu vou deixar pra você passar vergonha as piadas tá da hora minha segunda dica é um podcast que chama Beco da Bike que ele dá várias dicas de bicicleta e de cicloturismo e bike no dia a dia e mulheres no pedal e eu tô lendo o nome dos episódios aqui que eu tô passando mas eu tô tentando programar agora uma viagem no final do ano de bike que eu vou fazer de uns 3, 4 dias é um podcast que tá me dando dicas muito importantes pra quem gosta de andar de bike e quer saber mais recomendo Beco da Bike tá no portal Deviante e a terceira mas não menos importante eu sou fanboy eu tava ouvindo um episódio 14 nosso hoje e eu sou fanboy de um cara chamado primata falante e ele tá nesse mês agora fazendo 31 vídeos em 31 dias e ele soltou vários vídeos dentre esses vídeos ele soltou um que é de uma série que ele tá fazendo O Mundo Assombrado pelos Demônios ele já fez o primeiro e agora ele lançou o segundo e enfim acabou os dois eu chorei nos dois porque é lindo é lindo o modo como ele constrói o pensamento o modo como ele mexe as imagens e enfim são dois vídeos da série O Mundo Assombrado pelos Demônios do primata falante que você pode mandar pra qualquer pessoa e ele consegue resumir conteúdos muito importantes da nossa sociedade em 15 minutos caraca não os dois vídeos são vale muito a pena ver vale muito a pena ver mesmo legal e eu gosto muito dele ele é muito bom ele é muito bom e eu gosto muito do primata vai Marquinho você não roubou minha dica mesmo embora eu seja obrigado a ratificar a sua principalmente do segundo os dois são maravilhosos mas o segundo ficou na minha cabeça um tempo realmente é fantástico mas a minha dica era outra eu vou dar de dica cultural um livro que eu li há muitos 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 anos que é do John Bellamy Foster que trata um pouco da temática do meio ambiente e tal que se chama A Ecologia de Marx Materialismo e Natureza vai pegar um pouco essa temática pelo viés materialista discutir um pouco do ponto de vista social é bem legal é isso excelente Caramelo pra encerrar pra encerrar vou continuar minha temporada de youtuber vou soltar uma não é nem um youtuber é um clipe e depois o álbum que é do Francisco El Hombre da música Triste, Louca ou Má Cara, que aula de fotografia e música Cara, é muito legal é um clipe feito em uma cena só numa casa parece, sei lá uma... tava assistindo outro dia Bastardos e Inglórios tem uma cena que é muito parecida que é tipo um ah, Crane, né que é aquele a grua que sobe e faz a cena do cinema lá do Hitler que vai seguindo assim então eles fazem umas cenas muito legais assim e... só que é com com a câmera andando pela casa as dançarinas são todas negras ou brancas vestidas com trajes baianos e elas são gordas e são... é tipo, foge de tudo que você já viu na vida aquele clipe e ele é lindo incrível e aí eu falei vou ouvir o CD rapaz, que belo CD belo CD legal é o... descobri que a banda é formada por dois irmãos mexicanos naturalizados brasileiros e mais uma galera que eles coletaram no Brasil apresentando por aí independentemente numa turnê e tem músicas tipo, desde MPBzinha samba até umas músicas caribenhas umas músicas num ritmo mexicano tipo, é uma loucura é uma viagem inclusive uma das músicas chama Bolsonada que o refrão é esse cara escroto mucho escroto ah, essa eu já ouvi é muito bom os caras são muito bons e a minha segunda dica é uma dica muito triste que eu quero falar que a maior melhor mais incrível mais engraçada mais cheirosa mais importante e mais influente banda moderna peraí deixa eu tentar de Goiânia Banda Uó Banda Uó Banda Uó está dando um tempo ah, está zoando sério eles vão seguir carreira solo os três eles deram um show agora na piruada então, é isso que eu vou falar eles estão dando um tempo mas eles vão cumprir a agenda até fevereiro de shows então vá num show da Banda Uó por favor vá num show eu fui acho que só em dois que eu consegui ir um na virada e outro que eu tirei foto deles subindo no palco eu me sentia a pessoa mais mais importante do universo naquele momento mas Banda Uó é uma das bandas que eu mais gosto no universo e vá num show aproveite enquanto eles ainda estão e conheça mais música vamos torcer para a Banda Uó ser igual os irmãos que está acabando todo ano e todo ano faz uma turnê de despedida não acabou ainda isso é mercado música é um mercado bom, mas galera acho que é isso então acho que a discussão ficou muito legal agradecer novamente a professora Rosana agradecer novamente o João pelas entrevistas que cederam para a gente e Rafael da Multimídia a galera do Audiovisual aqui de B como sempre e bora para a caixa de mensagens bora bom, acabamos então de ver esse episódio maravilhoso aí sobre lixo e agora a gente vai ler os nossos e-mails referentes aos nossos episódios anteriores é isso aí vamos lá que e-mail que a gente tem aí caramelo cara, antes de a gente falar isso vamos contar para a galera que a gente está testando uma nova tecnologia sim, hoje a gente está testando uma nova tecnologia na qual a gente está com um microfone internacional nesse momento a Camila ela está muito muito longe da gente e a gente está gravando não, não é tão longe conta aí para a galera onde você está o que você está fazendo aí eu estou no sul da Inglaterra terminando meu mestrado e é isso aí em uma cidadezinha chamada Falmouth e está frio para caralho ou para caramba para caralho está nevando aí? não, ainda não massa e aí a gente está gravando remotamente está eu e o Caramelinho aqui na Biologia como de sempre na USP e a Camila está lá na Inglaterra então vamos então a leitura desses e-mails a primeira mensagem que a gente recebeu foi do nosso site o www.alociencia.com.br tem a área de contatos você coloca lá e ele gera um e-mail automático para a gente em cima na direita lá isso aí e foi do Fernando Pereira e ele disse assim começo hoje ele mandou o e-mail dia 26 de outubro a maratona dois bracinhos levantados em um emoji muito feliz quantas indicações legais na descrição verei todas muito obrigado ah esse livro do Dawkins desvendando o arco-íris é muito bom tenho aqui em casa e pretendo relei-lo recomendo ele para qualquer um que ainda não descobriu a beleza da ciência esse livro foi o Marx que recomendou ou ele o Fernando que está recomendando eu acho que o Marx que recomendou que o Marx é nosso último episódio foi sobre métodos científicos métodos científicos sim ah sim vamos entrar no site e ver o que está recomendado galera a gente fez uma confusão aqui a gente achou que ele estava falando do nosso último episódio que foi método científico argumentos e bolachas mas na verdade ele estava falando do nosso primeiro episódio porque ele começou a maratona na ordem foi ele então tinha um download no primeiro não brincadeira ainda está rolando meu que da hora a pessoa está começando agora a fazer maratona e meu eu acho muito legal isso geralmente as pessoas elas não mandam e-mail sobre episódios anteriores né sempre é do imediato né é gente pode mandar e-mail sobre os episódios todo qualquer episódio a qualquer momento beleza e da hora Fernando meu legal que você está maratonando aí meu seja bem-vindo aí vai mandando e-mail conforme você vai ouvindo sempre é bem-vindo e eu quero re-recomendar o meu livro que é você é um animal Viscovitz que você não citou mas é um ótimo livro e eu relembrei agora porque eu tive que entrar no site e você recomendou no primeiro episódio isso no primeiro episódio olha olha só eu e o Tom não recomendamos nada no primeiro episódio beleza ah e outra coisa mandem suas idades manda um pouco da sua vida e ele colocou só o nome dele né Fernando Pereira olha você é stalker é não procura na sua imaginação Fernando Pereira é o que manda uma foto não Fernando Pereira manda onde você mora na minha imaginação Fernando Pereira ele faz administração é eu acho que ele é programador na real assim tem um perfil da galera que ouve podcast geralmente é ou programador ou é desenhista geralmente eu acho isso preconceituoso ou gamer pode ser gamer ele pode ser um estudante de administração gamer que gamer é que fica tipo ouvindo enquanto joga videogame pode ser acho que tem uns 25 anos é tem cara tem cara Fernando depois responde pra ver se a gente te julgou direito pelo seu nome próxima mensagem quer ler Camila a próxima mensagem a gente recebeu pelo facebook é da Simone Delgado ela diz bom dia bom dia meu nome é Simone Delgado moro em Brasília e sou bióloga após ouvir o cast 27 sobre as voyages fui procurar o texto pálido ponto azul e por felicidade encontrei o livro como o cast foi apaixonante não só pelo conteúdo mas pela forma como vocês conduziram achei que gostariam de ter o arquivo obrigado e parabéns pelo trabalho muito obrigada Simone pelo carinho por compartilhar isso com a gente foi bem bacana esse daí era um texto que eu não conhecia quando eu ouvi no cast também emocionei muito lindo vou ver se eu dou uma olhada nesse arquivo felizmente é bom a gente não disponibilizar mas fica a dica aí existe na internet o pdf desse livro qualquer coisa fale com Simone Simone Delgado Simone Delgado que também não falou nada sobre a vida dela ela mora em Brasília ela mora em Brasília e ela mora em Brasília vou estar o que é Facebook vou lá agora beleza valeu Simone da hora a próxima mensagem foi enviada por Facebook pela Aline Silva e ela disse olá olá sou de Fortaleza comecei a ouvi-los pelo podcast sobre sotaque que por sinal me conquistou nele senti falta de falarem de como o sotaque está muito difundido nas mídias sociais por exemplo o Suricate Cebozo que transcreve o modo de falar para o Searensez assim como outros ouvintes me emocionei com um episódio sobre Voyager foi a Corra Marlinda ah, consegui ler direito no mais vocês são ótimos e hoje são minha companhia constante beijos muito obrigado Aline esse Suricate Cebozo eu não conhecia você conhece? eu conheço é aquele do é um suricate aí fica a manhinha aí ele fala é bem engraçado mas é tipo um aplicativo é isso? não, é uma página que faz uns memes você já viu um meme de uma cabra assim? tem a cabra também que faz parte do Suricate Cebozo é um que é uma baratinha tem uma baratinha também? não velho é um suricate é só um suricate tá bom é tipo um suricate com um fundo meio espacial assim aí tem a mãe dele que fica xingando ele e aí ele fica falando um monte de coisa em Searensez é os dois legal e a cabra também mas cabra mas não sei se a cabra é do Suricate Cebozo eu acho que é é bom o nome eu adorei esse nome mas é bem engraçado cara, é muito bom e ela falou também sobre o episódio da Voj que foi a coisa mais linda não sei se foi falado aqui mas meu todo mundo elogiou esse episódio pelo menos três ou quatro pessoas falando pra mim que choraram ao ouvir eu não chorei mas achei muito lindo também putz é um belo episódio um belo episódio a gente vai falar um pouco mais de astronomia aí no futuro porque meu isso rendeu um bom papo né? pois é é a próxima mensagem então é um e-mail do Vinícius Campos ele mandou também um outro e-mail que a gente acabou lendo na caixa de mensagens do episódio passado Oi pessoal acabei de ouvir o episódio sobre métodos científicos ficou muito bacana parabéns como vocês eu também não fazia ideia do que era esse mundo de pesquisa agora que entendo vejo como a ciência é realmente linda certa vez George Wald disse quando o experimento está indo bem é quase como uma conversa com a natureza fazemos uma pergunta e recebemos uma resposta então fazemos a próxima pergunta e recebemos a resposta seguinte um experimento é uma estratégia para fazer a natureza falar de modo inteligível depois é só escutar nossa que lindo é eu acho que dizer que é mais quando o experimento quer te dar a resposta né? é quando dá certo você faz a pergunta você fica meio aqui no marco caso que com criança eu tô me sentindo conversando com uma criança que fala de tudo menos o que você quer ouvir o que não é é um dado ruim mas se eu perguntei se você sabe o que é um papagaio eu não quero saber se a sua avó comi pipoca alô natureza vamos ser mais clara querida não mas é bem interessante isso olhar dessa maneira né legal ele continua ah acabei usando a palavra etiologia sem perceber força do hábito vocês falaram disso no caixa de mensagem passada? era eu e o Gollum que lemos e a gente não sabia o que era etiologia e a gente teve que pesquisar e falou de surdez com etiologia genética então é surdez por fatores genéticos então etiologia é o fator que causa alguma coisa o que vai causar que pode ser por fatores ambientais então seria de etiologia ambiental hum 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 não entendi é ele ainda diz vocês explicaram muito bem é ó a perda aditiva é um problema sensorial mais comum em humanos e em alguns países cerca de 50% dos casos de perda aditiva são casados por alguma alteração genética nossa equipe investiga essas causas em pacientes do HC que seria o hospital das clínicas caso se interessem mais pelo assunto a professora Regine Mingrone neta do IB é uma grande referência e aí ele conclui abraço galera Vinicius Campos muito legal Vinicius valeu mesmo pelo e-mail ah legal isso que o Vinicius ele retornou a nossa dúvida que eu e o Golo a gente ficou interessado na pesquisa dele ele falou conta mais aí ele veio e contou então se você também a gente já se interessou por o que você faz pode retornar que a gente fica muito feliz quando isso acontece tipo o Fernando Pereira o Fernando Pereira podia falar mais sobre quem ele é que a gente se interessou mas é que ele começou a maratona agora então até ele ouvir esse episódio talvez demore ele deve estar com medo de se revelar ainda justo uma coisa que o Vinicius falou que eu achei legal é que a gente fala sobre a natureza da ciência como que ela é construída a gente tem essa preocupação de explicar por exemplo a gente vai falar sobre qualquer assunto a gente não simplesmente joga a regra e fala é isso aí a gente fala como esse conhecimento foi construído a gente precisa ter muita preocupação quanto a isso tanto eu quando dou aula em sala de aula eu tento mostrar como que aquele conhecimento foi construído isso daí é alfabetização científica a gente não pode jamais esquecer disso valeu por ressaltar isso Vinicius uhul bacana é então foi isso de caça de mensagens muito obrigado aí por você ter ouvido mais um episódio maravilhoso não deixem de enviar seus e-mails e não deixem de se identificar também que a gente quer saber com quem a gente está falando beleza beleza maravilha é isso aí gente aquele beijo show beijos tchau falou tchau tchau tchau